Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de trocar a roupa de cama da cama dos meninos Eu vou trocar e aproveitar que eles estão no banho Hoje eles vão pra escola, eles tem festa fantasia Então eu falei pra eles irem tomando banho enquanto eu arrumo a cama deles Eu vou trocar essa roupa de cama porque já está imunda Vou começar trocando aqui da cama de baixo Deixa eu tirar essas coisas aqui Pra levar pra lavar Então pra essa cama eu escolhi essa colcha aqui Que é toda de carrinho, olha que coisa linda Eles adoram carrinhos, né? Então por isso que eu escolhi essa colcha pra colocar aqui Vou colocar esse travesseiro aqui, bem fofo, bem grandão E vou colocar esse outro aqui que combina com o jogo Olha como fica lindo E vou voltar com o bichinho deles que eles adoram Agora vou tirar aqui da cama de cima Também vou tirar pra levar pra lavar Pra essa cama de cima eu escolhi esse kit aqui Que é todo de passarinhos, olha só que lindo Eu amei essa estampa e ainda tem esse detalhezinho aqui Muito fofo, né? Deixa eu colocar aqui pra ver Deixa eu colocar aqui pra ver Deixa eu colocar pra baixo do colchão Senão eles acabam tirando na hora que estão dormindo Opa, escapou Deixa eu colocar assim Agora aqui Quem aí sabe arrumar a cama? Trocar o lençol, deixar tudo arrumadinho Não pode sair de manhã e largar a cama toda desarrumada, hein? Tem que deixar sempre o quarto arrumadinho Olha como ficou lindo Aí vou colocar esse travesseiro cinza, bem grandão Vou colocar esse outro aqui de passarinho também Olha que linda Tem o mesmo detalhe do lençol Muito fofo, né? Deixa eu pôr aqui E vou voltar com os mesmos bichinhos de pelúcia que já estavam aqui Cada um tem o seu Vou colocar umas almofadinhas também Vou botar essa azulzinha bem aqui Eles gostam de muita coisa em cima da cama E essa outra aqui vou pôr aqui embaixo Pronto Vou aproveitar e vou colocar um tapete aqui também Eles acordam de manhã com o pé no chão Então tem que ter um tapete aqui na beirada da cama Pra eles não pisarem no chão frio Justin, Filipinho Esse banho não acaba, não? Depois vocês vão se atrasar e vão dizer que a culpa foi minha Já chegamos, mamãe Estamos aqui Porque o Justin demora muito pra lavar esse cabelo Ai, 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 lavou o cabelo de novo, filho Lavei E meu cabelo não ia ficar direito se eu não lavasse Ai, meu Deus Tá bom, então E aí, já posso colocar a roupa de vocês? Mamãe Qual fantasia eu vou usar? Você vai usar aquela fantasia que você tem Ai, de novo? É, filho, não deu pra mamãe comprar outra não Então você vai de super homem E eu, vou de Capitão América mesmo? Isso mesmo, vocês já tem fantasia Não tem necessidade de comprar outra nova Pra vocês ficarem só um dia na escola É, é mesmo, Filipinho Fantasia tá muito cara Eu sei, mas eu já usei essa Você tá parecendo as meninas Não querendo repetir roupa E pensa pelo lado positivo São super heróis Todo mundo adora super heróis É mesmo O meu é do Capitão América Você viu que teve um filme agora? E a minha é do super homem Então, então é muito legal Todo mundo vai gostar É, você tem razão Então tá bom, mamãe Já pode trocar a nossa roupa Isso mesmo Estou doida pra vestir de novo a minha fantasia Já tinha bastante tempo que eu não vestia Então vamos lá Vou trocar um de cada vez Então bato o Justin primeiro E você vai ficar fazendo o que enquanto isso? Eu vou lá jogar um pouquinho Jogar o que, filho? No videogame, ué Tá bom, tá bom Pode ir Bom, Justin Então a mamãe já separou aqui O seu shortinho Que é um shortinho azul Do Capitão América A blusinha com a estrela Bem aqui na frente Tem o cinto Um cinto de utilidades Eu não sei se é isso que chama, né? Tem a máscara Pra ficar bem lindo E não poderia faltar o escudo Pra proteger seus amiguinhos Tomara que não tenha mais ninguém lá com fantasia de Capitão América Ah, será que vai ter, filho? Não sei não Mas com esses super-heróis aí em evidência Pode ser que tenha Ah não Mas ninguém vai ter um escudo igual o meu É, vamos torcer, né? Então vamos trocar de roupa Deixa a mamãe tirar esse seu roupão Pra colocar a sua roupinha Mamãe, ficou até engraçado Tirar o roupão pra botar a roupinha É mesmo, filho Eu nem tinha percebido isso Deixa eu pegar aqui o roupão Deixa eu colocar aqui sua blusinha Dá pra poder fechar aqui atrás Olha que ainda dá direitinho em você Claro, eu nem cresci Cresceu sim Vocês crescem muito depressa Perdem muita roupa Vou colocar agora o short Pronto 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 Agora é só dar uma ajeitadinha Pra poder colocar o cinto Deixa eu colocar o cinto Depois tem que ficar em pé pra poder a mamãe ajeitar Porque assim não dá pra colocar direito Depois a gente ajeita Deixa eu pentear esse cabelo Pronto 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 Agora vamos colocar a máscara Nossa, que lindo Eu nem me lembrava de como ficava essa fantasia em você Ficou muito bonito Agora só falta o meu sapato É mesmo, vou pegar Deixa eu colocar aqui E agora o outro pé Prontinho Você pode chamar o Filipinho pra mim, por favor? Posso sim Eu vou lá chamar ele Vou ficar jogando enquanto ele vai se arrumar Tá bom, tá bom Vocês e esses jogos? É claro Melhor do que ficar fazendo nada Tá bom, pode ir Mamãe, você me chamou? Falei podia te chamar Tá na hora de você trocar de roupa É, eu vi que o de antes já estava pronto Sim, eu arrumei ele rapidinho Agora só falta você Então vamos? Vamos sim, mamãe Olha, Filipinho Na sua fantasia Tem esse shortinho vermelho Olha que lindo Tem esta blusinha com o símbolo do super-homem bem na frente É até um pouco parecida com a do Justin Tem um cinto também Assim como o Justin você também tem um cinto E tem uma capa O Justin tem um escudo e uma máscara Você tem uma capa vermelha Olha que linda Então vamos trocar de roupa Deixa a mamãe tirar aqui seu roupão Vai colocar sua fantasia de super-homem Dois super-heróis na escola A escola vai estar muito protegida Vai mesmo Deixa eu tirar aqui Prontinho Vamos colocar a sua blusa Virando Pronto Pronto Igual do Justin Também serviu direitinho Ainda bem Só faltava não servir na hora de ir pra escola Pois é, né? Agora vamos colocar o seu shortinho Pronto Agora é só ajeitar pra também colocar o cinto Vamos colocar o cinto Pronto Agora falta um sapatinho Agora falta um sapatinho Vou colocar aqui Vou colocar aqui E o outro pé Parece que esse sapato já tá ficando pequeno em você É porque meu pé tá crescendo Tá mesmo Daqui a pouco vocês perdem todos os sapatos Pronto Ainda serviu Agora vamos amarrar a sua capa Vai amarrar aqui Vou botar aqui pra trás Pra essa cordinha não ficar aparecendo Então vou amarrar aqui por baixo de novo Cuidado pra não me enforcar, hein, mamãe? Pode deixar, filho Não vou te enforcar, não Até parece Pronto Só assim Pra não ficar aparecendo aquele laço aqui na frente Olha só como ficou lindo Essa roupa Pode deixar a mamãe pentear seu cabelo Ficou ele bem arrumadinho Prontinho Olha, ficou lindo Mamãe, a gente precisa levar um lanchinho pra escola Tá bom Posso colocar o seu e o do Justin juntos? Pode sim Assim a gente leva uma lancheira só Então tá Vou preparar um lanchinho rapidinho Tá bom Eu vou lá ficar com o Justin Tá, pode ir Bom, separei essa lancheirinha aqui pra eles levarem Essa daqui é grande Então cabe o lanche dos dois Aí eu separei aqui Um sanduíche Na verdade dois, né Um pra cada um Com dois cachorros quentes Um pra cada Botei aqui no potinho Pra poder ir direitinho Vou pôr aqui Uma garrafinha de suco E outra garrafinha de suco Um suquinho pra cada um E separei também duas bananinhas Uma pra cada Então os super-heróis tem que se alimentar bem Então eu acho que só isso aqui tá bom Porque daqui a pouco eles vêm pra casa almoçar Então tá prontinho Opa, cadê a alça? Tá aqui Tá prontinho a lancheira deles Meninos, vamos? Eita, que isso, que isso O que vocês vieram correndo assim? É que nós estávamos apostando corrida Ai, ai, ai Cuidado, hein Vocês podem se machucar A gente não vai se machucar não Mas nós somos super-heróis Ah, tá, sei Ué, foi você que falou Tá bom, então Então vocês não vão se machucar Ah, ainda bem que você pegou seu escudo, Dio Você já tinha me esquecido Pois é Quem é o Capitão América sem o escudo dele? O Capitão América, ué É mesmo, né? Mas fica mais legal com o escudo Isso mesmo Mamãe, você arrumou o nosso lanche? Arrumei sim A lancheirinha tá ali no cantinho Então já podemos ir Vamos logo Eu quero chegar logo lá Pra poder me divertir com os meus amigos Quero ver todas as fantasias dos meus amigos Quero ver se alguma fantasia vai ser mais legal que a minha Vai sim Ah, de quem? A minha Ah, você não conta Ai, ai, ai Não vão brigar não Os dois estão lindos Obrigada, mamãe É mesmo, obrigada Então eu vou pegar a lancheira e vou descer E vou ficar esperando vocês lá embaixo, tá? Tá bom, pode deixar A gente já vai descer Então não demorem Amiguinhos Conta aqui pra gente Qual é o seu super-herói favorito? Eu adoro o Capitão América E eu o super-homem Acho que já deu pra perceber, né? Então, amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Agora nós vamos pra nossa festinha Que vai ser muito divertida Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Vai, Justin, vai Calma, já tô indo Tchau 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 Tchau, tchau.